Vocês tão muito doplados, caralho! Não me fecha não, tá doido. 1.50, eu vou flanquear eles, é picamente. O meu tá travando, caralho. Se a gente for, se a gente for fechado de qualquer direção, tu atira que nem um maluco pra suprimir, beleza? Ruxa isso aí. Beleza, vai afetar. Não, a gente vai ruxar, mano. Sim, um RPG pega assim do cara. Vocês acham que ele vai acertar RPG? Não, gente. Vou ruxar que eu sou homem igual a pena. Pode suprimir já. Ah! Ihhh! Ué! Aita caralho! Que que eu falei? A gente caiu do mapa, mano. Ah, vai tomar no cu esse jogo. Como é que é, mano? Pau! Mano, o terreno não era pra ser líquido ali. Meu filho, você já viu a teoria da terra plana? Ponte, ponte, ponte! Ponte! Um carro mesmo da puta, mano. Vai cair, vai cair, vai cair. Boa, boa, boa. Bora avançar, gente. Ah, acabei de ver inimigo atravessando a RUC. o 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 acho que não peguei eu tô no último na noite adiência tem que dar a ponte galera fica alguém marcando a ponte aí vou colocar namoro a gente vai reparar aqui no caminho aquele levar levar só me cobreu porque é munição inimigo ali no livro ele correndo de coisa ali presentes fazendo tiraneiro tirando pelo tomou pegou Não, ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá atrás do carro, ele tá atrás do carro queimado. Tô sem visão, tô sem visão. Atrás do carro queimado. Tá puto. Tem a fove deles aqui, tem a fove deles aqui. Tá funcionando. Viu na mar. Eu tenho visão da fove, tenho visão da fove. Tem mim. Granadeiro, granadeiro, granadeiro. Vem avançando, vem avançando. Fique médico. Caralho. Que que é isso, eles tem a PC? Ah, é fogueteira, mano. Acho que é fogueteira. Se liga aí, a gente tá no meio do furacão aqui, mano. Caralho, mano. Bora, 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 bora. Boa, boa, cara. Ó a fogueteira ali, filha da puta. Caralho, como você chegou aí, mano? A PC. Cuidado. Bora, quem chegou comigo aqui, bora, bora nós. Devia ter um C4, né? Cuidado com essa porra dessa fogueteira. Ela tá quase explodindo, mano. Vem, Nicholas, vem com a gente. Tô longe. Eles cavaram, tobe de novo, mano. Tamo indo, tamo indo. Tô procurando o cachê. Mano, usem air e ataque, velho. A gente tem air e ataque a cada quinze minutos. Matei dois aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sobe, sobe. Carregando. Não tenho certeza, mas usa, porra. Subindo, subindo. A gente pode usar a cada quinze minutos. Sim, porra. É, eu pensei que o cachê tá aqui, não tá aqui não. Caralho, mandaram duas tal em mim. Tá no meio, tá no meio. Dessa porra. Tá sentindo e a fobia, ó. Boa, Cass. O outro cachê nasceu em baixo, não sobe, nossa. Parece que o cachê ia tá aqui, mas não tá. Dá tempo de foca. Não, spawnou o outro. Caralho, a fobia tá up, mano. Alguém nasce de bridge lá, mano. Calma, meu irmão. Ah, eu tô de bridge. Tem ligue minha. Calma, galera. A gente vai flanquear eles. Vai flanquear eles. Cadê, Nicholas? Cadê eles? Tem inimigo aqui na marca, mano. Tô chegando agora. Eu me escondi no mato agora. Sei também se é aliado atirando. Deixa uns caras aí. Se eu tiro já cai, hein. Ali dentro. Acho que alguém tem granada pra jogar ali dentro? Eu vou rushar, eu vou rushar. Tem squad 2 ali perto de frente, mano. Eu não quero nem saber, eu vou rushar. Vamo rushar, vem comigo. Leroy Jenkins, Leroy Jenkins. Por isso ali na foca. Insano. Não me mata, mano. Não me mata, Insano. Limpei prédio, limpei o prédio. Cadê? Tá aqui o cachê? Caralho, mano. Cadê o cachê? Tá, foca não, foca não. Vamo achar o cachê agora, mano. É, avisem aí pros seus squad members. Já vai spawnando lá em Charlie 9. Morto, morto, morto. Vai, 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 rusha, rusha, rusha. Tem que morrer. Acho que tá aqui o cachê, hein. Tá aqui o cachê, tá aqui o cachê. Tá aqui o cachê. Cachê na minha posição. Cachê na minha posição, vamo pegar agora. Tô chegando, tô chegando. Boa, boa. C4 no cachê, fala aí. C4 no cachê já, galera. Bom trabalho aí. Boa, gente. Bom, bom rush, bom rush. Já foi, já foi, já foi. Ó, foi espotado um... Ih, ali ó. Mano, sei lá onde é que tá. Pode ser meu cachê. Veículo aqui, hein. Veículo aqui, hein. Ó, ó, ó. Veículo ação de mim, veículo ação de mim. Desce o caminhão. Não tem nada não. Esportaria contra mim, contra mim. Cara, tem uma coisa aqui. Se espor o carro bom, o light tá bom. Aonde? 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 Esporta aí. Pode ir do... Tem plantaria ali, não. Não, era que eu roubo. Aí, tem plantaria ali. É, eu acho que é o cachê aqui, viu. Tem um cara morto aqui. Tem um cara, aí em você, aí, Lidi? Tem você aí, Lidi? Sim, ali no final da rua. To vendo, to vendo. É, ele viu o goleche de mim. Ele viu o goleche de mim. Sim. Nada aqui. Mano, o cachê tem que ser boa aqui. Ou então ele não foi spawnado ainda, né. É, mas se tá dando fantaria aqui, deve ter alguma coisa, mano. Tem um motivo que a fantaria tá dando ruim. Acho que ele morreu. Deve ser um EECO6, pelo jeito é... Esportado. ... melhor esportar alguma coisa ali. Esportaram o Castelar. A gente tá voltando. Copial, dá a caminha. Deixa o Leo dirigir, mano. Ah, não sei quem eu dirijo assim. Bora, bora. Tu vai junto, Gabriel? Vai ficar aí. Tô indo, cara. É porque meu boneco cansou, caralho. Espera aí, eu tô saindo aqui na saída, que tava perto do caminho, não tenho. E aí, vamos, pera aí. Leo, você não vai dirigir mais hoje. Tá, é... Matei, 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 matei. Acho que tá limpo. Qual é, maluco? Você mandou o supply. Eles vieram de moto, tá limpo, eram só dois. Médico. Te chamando o apente, mano. Levanta o camarada ali. Alguém é pra mandar um bridge daqui? Ó o Jones. Cuida que tem uma mina ali dentro do... O PC. A gente tá ligado. Na minha posição. Squad Jones. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. É um raio de inimigo. Ok. Vai na leva agora, eu passo aqui pra consultar o resto. Eu tava lá, saindo do negócio. Não, vou com o Leo, que o James vai pegar o caminhãozinho e a gente corre. Aí o Leo tenta passar pelo ar, aí o negócio cai em cima dele e explode o carro. O que é isso? Pior motorista. Opa galera e aí galera, tudo bem com vocês? A gente convidou aqui. Opa, que isso? Bondato, lixo inimigo, lixo inimigo a 60. Ah, é aqui viu? Aqui quem morreu. Você morreu aqui? Sim, sim. Prepara pra rushar galera. Bora, 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 automático, vai, vai, vai. O PC chegou lá, tá atacando inimigo. Tá, tá, tá. Tem inimigo aí dentro, com visão daí. Eu tô aqui, mano. Eu não tenho medo não, pode vir, viado. Matei, matei. Médico. Entra, entra aqui, porra. Caralho, mano. Entra aqui, à direita. Eu, 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 eu. Matei o cara aqui. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Valeu. Tem que caiu. Eu dei a roupa errada, mano. Cadê o link? Link. Link. Sou eu, mano. Sou eu. Ah, é tu que tá me curando? Sim. Sim, aqui é a efetividade. Vamo, 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 vamo. Eu fiz a viagem errada. Vai entrar? Vou subir, vou subir, vou subir. Deixei na frente. Limpo, limpo. Limpo aqui. Oh! Ah, é o corpo, corpo. Carregando a arma, carregando a arma. Positivo, positivo. Alguém caiu aqui? Foxtrot 6 tem pé de mim, bem no meio tem pé. Chama médico, chama médico. Aliás, tem inimigo. Tem muito inimigo lá. Procura o cachê aí, galera. Procura o cachê aí. Boa, 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 boa. Achou aí, squad 5? Negativo. Achou o cachê? Negativo. Vai procurando o cachê, vai procurando o cachê, galera. Vai procurando. Tem inimigo na marca ainda. Mas o cachê tá pra casa. O cachê tá pra W. Trans up. Tem inimigo ao meu, Leste ainda. Tem inimigo ao meu, Leste ainda. Tem inimigo ao meu, Leste ainda. Nossa senhora. Já botou os 4? Sim, sim. C4 no cachê. Boa, 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 boa. Boa. Boa, galera. Cadê? Opa, opa, granada, granada. Caralho, fera da puta. Tentaram me matar aqui. Tem contato com a Infanteria aqui. Tem 155. Eu caio, eu caio. Puta que pariu. Esses pastel. Vai no coisa lá. Tem bug na marca. Tem bug na marca ainda, galera. Tá vindo, ele tá na porta lá, tá na porta. Tem portão aí, tá entrando. Morto, 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 morto. Já levanto vocês. Ah, só o Romano caiu. Não, não é ele não, mano. É outro. Ué. Me curando, tô me curando. Tá, tá, ele tá morto, tá morto. Marca, marca, marca aí. Muito inimigo. Onde? Onde, Gabriel? Onde, Rafael? Tá em F6 que pede 2. A gente vai ser sanduichado aqui. F6 que pede 2. Levanta o Romano rápido. Estão cruzando na rua. Cadê o Romano, mano? Ele tá caído na rua ali. Na rua. Tinha um ca... Tinha um... Tinha um hideout aí, ó. Até o norte. Até o... O teu norte um pouquinho, Leo. A direita. Tinha um hideout. Cobre aí, cobre. Nesse skatepad aí, ó. Até o norte, uma casa depois. É, tô... tô nele. Tô nele. Tô nele. Tô no hideout inimigo. Tem que ser um maneiro. Ah, eu tenho um C4 aqui, mano. Bota o C4 aqui, bota o C4 aqui. Cadê tu? Cadê tu? Tá aqui? Cadê tu? Cadê tu? Só no outro lado da rua. Pula o muro. Dá pra pular aqui? Dá. Vai correndo e pula. Bora, bora, bora. E... Spider-Man! Aí, boa. Tá vendo? Não conseguiu. Ah, ele conseguiu. Tá vendo aí, tá? Levanta... Feio. De novo esse mapa, mano. Eu já fui deixado pra trás nesse mapa já, de novo, mano. Tô trocando mina, tô trocando mina. Cuidado aí, APC. Porra, mano. Mataram, não sei o que. Caralho. Isso aí foi caminhão-bomba. Putz. Caminhão ou carro-bomba? Del-Dead, geral? Não, eu tô... Eu tô vivo, mano. O carro-bomba acabou de fludir nós e o APC aqui. Cara, tem uma leve pra... Leo, levanta a gente, mano. Tamo, Dead? Tamo. Quero pegar a Jeep aqui. Ah, maninho. O cara já pegou a tua Jeep. Tá, tá, geral. Só os caras da APC. É. Caras da APC de Deus. Ai, mano. Dá pra pegar esse APC aqui? Minha, ó. Agora, agora, Leo. Cuidado pra não destruir CG, pelo amor de Deus. Só pra lembrar, tem uma mina ali, tá bom? Ah, e dei de cara com... Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vão morrer. Faleci. E... Dei de cara com uma tática. É, ela tá... Ela tá... Ela tá no corpo. Porra, você não avisou se eu tenho feito. É, mano, eu acho que... O único lugar que não nasceu que eu achei ainda é... lutar... . Prócopti,azzi. . Não, meu bom. Não age since tegoa. . Ataque a arrogance também. Co, vai portar pesce, portar pesce. Pô mano, que bom. Será que vai sair de um cara aí? Calma aí. Cês vão, cês vão, bora pro cachê, bora pro cachê. Só lembrando que o reparo vai custar 400 bozo. Mano, não precisa disso aqui não, não precisa de resparo. Entra aí. Ó, já parou de fazcar, tá de boa. Bora nice. A gente tá indo pro escote 4. Bora. A gente só tinha pirou dentro pra gente. Vai entrar? Romano. Leo cê deixou o cara, mano. É. Pô, Leo, sacanagem. Não quer ficar do meu lado aqui? Que? 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 Real isso? Cuidado com a man, Leo. Que man. Oi? Tá em direção a man base. Que man base aqui? A mosca ali, mano. Mosca? Vai morrer de novo dirigindo. Vai morrer de novo dirigindo. Vai morrer de novo dirigindo. É que eu tava reparando, tava cuidando dele. Olha, ele atropela ele, atropela, atropela, atropela. Vai morrer de novo. Vai morrer de novo. Vai morrer de novo. Cadê, 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 cadê? Ua, mataram, mataram. Tem mais? Matei, matei, matei. Vai morrer de novo. Vai morrer de novo. Mano, esse cara foi em Matrix. Desce a infantaria, Leo. Para, para, Leo. Leo, suicídio não. Ah, revelou o cachê aqui. Caralho, nem vi. Suicídio não, Leo. Calma, calma, calma. Desce, 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 desce. Pega a moto! Pega a moto! Vai, 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 vai! Para aí, APC, mano. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Invadindo, invadindo, invadindo. É o Bop. Dá pistola. Ah, é seu amigo! Desculpa, desculpa! Pô, Leo. Médico, médico. Pega a moto! Caralho! Suicídio! Caralho, caralho! Certo! Caralho! Caralho, o Cachê já tá aqui mano, que porra é essa? Eu vou morrer junto com o Cachê mano, me revive aqui Cês vão morrer junto com o Cachê mano, fudô Pegaram o Cachê já? Pegaram, pegaram Sim, já tá morando o Cachê GG, escadrão, escadrão pistola, escadrão pistola Vai explodir, vai explodir Vai explodir Eu coloquei a C4 mil mano Eu coloquei a maior C4 que tinha C4 passa a base C4 passa a base Ihhh Eu morrei, tô detonteado, tô detonteado Para, para Prisão militar Caralho Tá, não destruiu o cachê Erruuu Morre Léo E... Ehh Takende Música Somos